Respire e reflita. Como posso ajudar? Como posso servir? Por onde passar, lembre-se de deixar uma energia de amor. E solidariedade. Deixe alguma coisa de você no ambiente. Uma palavra de incentivo, um elogio, uma oração. Não fique cego às dificuldades dos outros, seguindo como gado boiado do jeito que muitos seguem. Você é uma pessoa especial. Alguém que busca algo além da mediocridade em que muitos insistem em viver. Não tenha vergonha de ajudar. Não tenha vergonha de servir. Não tenha vergonha de parar sua apressada rotina para atender alguém. São esses momentos que levamos conosco para a velhice e para a morte. O resto todo passa. É passageiro. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Ficam só esses momentos luminosos que envolvem gratidão e solidariedade. Obrigado.